Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Dona Kika Dasha, nosso cristal rabudo, comemorou seus 40 anos de aniversário. Estamos muito felizes? Sim! Parabéns, viu Kika? Que em breve você consiga ser 1 bilhão e me dê 100 milhões. E Kim Kardashian comemorou em grandissíssimo estilo. E aí, o que vem à nossa cabeça é... Quantas festas Kim Kardashian teve pra comemorar seus 40 anos de idade? Será que a gente teve cabeças gigantes e flores espalhadas nessa festa? Como que o pai da Kika, o Robert Kardashian, que morreu em 2003, apareceu nessa festa? Essa e outras perguntas que a gente responde sou eu, Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas, gringas de tutupau, que também sou o arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. Me segue lá, poste. E vamos pras festas de uma vez, porque Kika teve 3 festas. Devia ser 40, né? Mas foram 3 festas, uma mais diferente da outra. Inclusive, este lookinho que vês aqui hoje é inspirado na festa da praia. Que, olha, foi recheada de polêmica. E a primeira celebração do aniversário de nosso cristal rabudo, Kika Dasha, nada passou de uma encenação pensada pelas irmãs e pela família pra fazer a Kika acreditar que esse seria o aniversário dela. O que eles fizeram? Realmente teve o episódio que elas gravaram pro Keeping Up with the Kardashians. Mas, esse episódio foi relembrando a vida de Kika ao longo das temporadas. Só que, por trás de tudo isso, eles estavam criando distrações pra Kika achar que não ia ter festa, enquanto eles preparavam uma festa surpresa, que foi um grande TBT. Que recriou os inúmeros aniversários ao longo da vida de nosso cristal rabudo. Que foi um grande TBT da vida de dona Kika Dasha. Esse cristal que merece ser celebrado. Também teve uma terceira festa, que Kika simplesmente e humildemente, como ela disse, alugou uma ilha inteira na Polinéia Francesa. Essa ilha pertencia, sim, ao Mar Lombrando. E Kika alugou a ilha inteira porque essa ilha não registrou nenhum caso de Covid-19. Sensata, né? Nem tanto. A gente vai ver ao longo do vídeo. E detalhe, essa ilha ainda tem pista de avião. Nossa, dinheiro, né? Então vamos começar pela festa surpresa, agora que a gente já sabe que teve um episódio fake, que na verdade foi ao ar, mas foi só uma encenação pra distrair a Kika. E consistiu no seguinte, pra levar a Kika pra essa festa surpresa, eles falaram assim, Kika, você vai fazer um ensaio sábado à noite, visto uma roupa chique, o traje é esporte fino. E aí a Kika tava lá fazendo maquiagem, atrasou um pouco. Aí ela botou esse vestidinho dourado e falou assim, então tá, já que ninguém me deu muitas informações, eu vou, né, nessa localização desse shooting. E aí quando a Kika desceu do carro, ela viu pôneis, balões e ouviu o pai dela desejando feliz aniversário. Não mexe com homenagem bonita não, que... eu tô até emocionada. A Kim falou assim, só não vou chorar pra não estragar minha maquiagem. Essa entrada estava representando a primeira festa de aniversário de nosso cristal rabudo. Depois ela passou por um corredor e aí entrou num galpão gigante, que fazia o quê? Recriava todas as festas até o décimo sexto aniversário de Kim. A decoração da festa foi planejada pela Mindy Weiss, Andrew Hopped, que inclusive decorou festas para Kylie Cosmetics e a Lauren Shapiro. Esses três, gente, eu conheço. E nesse grande galpão tinha projeções dos aniversários de Kika que foram gravados ao longo de sua vida. Por quê? Essa bicha, ela tá acostumada com câmera desde, ó, muito tempo. Mamma Chris e Robert Kardashian também gravavam tudo que acontecia na vida das filhas. É isso, né? A pessoa tá sendo preparada pra lidar com as câmeras desde o primeiro ano de idade. Tá vendo? Isso é o que a gente tenta combater. O privilégio que leva uma pessoa a se tornar celebridade. E tuto papo. Por exemplo, temos o quarto aniversário de Kika, que foi inspirado na Disney. E a gente vê que nessa mesa tem cupcakes temáticos, tem o nome da Kika no laço da Minnie. O donut de discoteca. Ah, não. Não, não, não. Eu quero. E ainda tem o... Alguma coisa de o Kibox. Eu acho que é só um papel, não é de comer. Aí tem o sorvete temático. Olha, espero que esse cone do sorvete não fique úmido. Muxibento, porque comida molhada. Teve também esses docinhos com a foto de Kika, que é tipo um biscoito polaroide. Olha, seria essa, até então, a festa Kardashian com a melhor mesa de guloseimas? O páreo aqui está duro. Gente, tinha até mousse. Deve ser cheesecake, né? Que tem os biscoitos e o creme. Olha, bolo no palito. Eu estou vendo uma brasilidade aí, hein? Essa, aliás, toda essa decoração aqui, gente, dá pra gente reproduzir nas nossas festas. Quando eu fizer uma festa pra gente, eu vou me inspirar nessa mesa. Eu gostei. Gostei do acrílico, não tomando atenção de nada. A Kim é uma perua refinada, né? Eu gosto do conceito, do estilo que a Kim tem seguido ultimamente. Kim, né? Um cristal libriano diplomático, até no estilo. Amo. E aí já vamos pular pro oitavo aniversário, que eles recriaram uma lanchonete, a Ed DeBevix. Que era uma lanchonete que a família toda frequentava bastante e que a Kika comemorou lá o aniversário de oito anos dela. Aí, eu assisti o caso do O.J. Simpson, a série lá da Netflix. E aí eu pensei assim, gente, será que essa é a mesma lanchonete? Gente, fica aí o questionamento. Se você tiver uma memória boa, uma memória fotográfica, comenta aí se é ou não. No dia que fizeram o aniversário da Kika há um tempo, né? Há um tempo atrás, foi o tema Halloween. Eu gostei. Eu amo Halloween. O meu aniversário é no dia 30, o Halloween é no dia 31. Eles reproduziram os mesmos balões, a mesma decoração da mesa e várias cadeiras. Festa de criança, né, gente? Tem coisa melhor. Comida e bebida à vontade. Pode ser até refrigerante, eu não reclamo. O negócio é ter o comes e bebes. O comes e bebes é o que me deixa lá na festa, entendeu? Quanto aos meninos correndo, gritando, berrando, ó, se não tiver chorando, não tiver remelento e não tiver machucando, por mim, pode, ó, fazer o que vocês quiserem. Na festa de 10 anos de Dona Kika, teve uma dança que as irmãs recriaram. Eu achei muito fofo. Courtney, mais uma vez, um prêmio pra Courtney, porque ela está muito simpática, muito acessível. Ela que tomou frente, né, da coreografia. O Scott lá, olhando pra ela. Ai, gente. Será que eles voltaram? Eu aprecio o conceito de dar uma segunda chance no amor, se os dois estão felizes e querendo fazer isso. A gente sabe que dançar não é o talento de nenhuma das Kardashians, exceto Courtney. A Mama Kris também dança, né, mas enfim, ela não participou dessa dança. Olha que gracinha, gente. As irmãs. Coco. Ai, nosso cristal! Ai, tão linda. Ai, cortou na parte da outra. Nem fez falta. E aí elas estavam ensaiando antes da festa começar. Até o Kanye foi, gente. Uma festa muito especial, né? A presença ilustre do Kanye e do Oeste. Chamaram a Kika pra dançar junto. Nossa, Kika. Deve ser horrível te odiar e não poder te chamar de feia, né? Putz. Para, sua linda! Eu acho que o aniversário mais emblemático da Kim é aquele que ela celebra o like e o botão de se inscrever, que você vai apertar agora aí, pra se inscrever, caso você não tenha se inscrito aqui no canal. Também deixa o like, por favor, né? Pra falar com o YouTube, assim, Nossa, que vídeo bom. Tô me divertindo. Tô gostando da festa da Kika. Tô gostando desse menino que berra. Por favor. Vamos chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano, né? Por favor. Olha que chique que ia ser. Depois, teve a recriação do aniversário de 16 anos de nosso Cristal Rabudo, em que ela ganhou uma BMW branca. E a Mama Kris comprou um carro, de verdade, pra colocar nessa festa. Ricos e suas extravagâncias. Olha. Que mulher bonita. Plastificada até a alma, né? Mas engraçado que a Kim não deformou, né? Tipo, ela fez muita plástica e tal, não perdeu, não desfigurou a cara dela, você sempre reconhece ela ao longo dos anos. Com algumas diferenças ali. Nossa, bicha. 40 anos. Courtney, cristal sem glúten, cristal sem sal. Até que aqui, olha. A cara dela, você vê que tá assim, ó. Não tá feia, não. Mas, né? Nada a ver com o que ela era antes. Coco, só as Kardashian. Ai, gente. Tão lindas. Olha o balão. Quanto dinheiro, né? Pra conseguir esse balão. Ninguém liga pro carro. Esse balão, nossa. Que ostentação. Essa Kika de papel também teve na festa de 16 anos. Olha aí, tem fita UVHS da família. Ai. Saudade da Kylie. Com coisa que eu já vi lá na minha vida. Ai, a Kika falando com o Kanye do Oeste. Kanye, Mama Kris comprou meu primeiro carro. Os convidados, tudo lá pra receber a Kika na hora que ela entrou. Ela toda feliz com o marido. Ai, você pensa assim. Caramba. Que enxurrada de comemoração e acabou. Não! Essa parte era só da infância e adolescência de Dona Kika. Porque depois, aí tinha uma outra sala em que eles recriaram o Tao. O Tao, T-A-O, é o restaurante que a Kika comemorou todos os seus aniversários durante os 30 anos. Tipo, dos 30 aos 39, né? O Tao tinha tapete vermelho. Colocaram mais uma vez. A Kika de papel. Pelo menos, não é a Kika cabeçuda, né? Aquelas cabeças que a Kylie inventa de colocar. Eu acho que a Kylie teve pouco dedo. Porque a gente vê que teve uma decoração profissional, né? Não teve nem flor e nem cabeça espalhada. Kika iconoclasta. Rompendo com a tradição xexelenta que a Kylie impôs na família, né? Graças a Deus, Kylie. Eu te respeito. Te admiro. Mas você, miga, faz outras coisas. Não decora festa, não. Tá bom? Eu amei essa foto. Tem lá o Tao atrás e aí o nome da Kika. Koko? Gente, a Koko também tá linda, né? Amo nosso cristal lapidado em forma de lágrima. O Kanye tirando foto. Essa roupa, Kanye? Pelo amor de Deus. Kanye do oeste. Tira essa roupa, amigo. Cor de coco. Essa é a Kim em um dos aniversários antigos dela. Que dá pra ver aqui que a Coco tá bem diferente. O Rob, Mama Kris. Vamos comparar. A Kim não mudou tanto. Plastificada. Ofbo. Mas ela tinha 30 anos, eu acho, nesse papel aqui. Bicha, você dorme numa banheira de formal? Nessa hora, a Mama Kris fez um discurso. Eu tava assistindo o episódio e eu chorei junto com a Mama Kris. A Mama Kris também é escorpiana, né? Essa é a escorpiana da família que eu me identifico. Emotiva. Gosta de cuidar das pessoas. Ai, Mama Kris. Eu acho que a senhora devia me adotar. Tô eu assistindo o episódio até que aparece. Tela ficou até verde. Com a toxicidade do Chernoboy Tristan Thompson. Ai, Coco. Olha, eu torço pra que você esteja feliz, pelo menos, sabe? Reata. Beleza. Mas se esse homem te trair de novo, eu pego um avião e eu desço o cacete nele pra você. Eu não vou fazer nada com o senão, mas eu vou descer um cacete nele. Olha, mulher. Você perdeu... Dignidade, né? Fez o que fez e escorraçou com a vida da Jordan pra voltar que esse homem é real. Às vezes é melhor, né? Que você tá ali, na calada, na mocada, sem falar nada com todo mundo. Só dando pistas, assim. Mas, nossa, Coco. Coragem, né? Espero que ele te faça feliz. Você merece, Cristal Lapidado em forma de lágrima. Você merece um homem bom. E por merecer um homem bom, que eu fico com o pé atrás com o Tristan. Mas, né? A vida é sua. Vocês têm uma filha. Espero, rezo, rezo que esse homem direite. Porque é um homem safado. Bonito, mas safado. Aliás, né? Difícil arranjar um homem bonito que presta, além de mim. Detalhe. Olha que gracinha, o Kanye. Eu amo o Kanye e o Rino. Esse casal... Ou, casal 20, né? Putz, é o poder nesse casal. Falar nisso, gente. Aqui tá um vídeo falando só da família Kardashian do Oeste. Ai, que família chique. E aqui, ó. Ainda tem uma foto deles. Ah... Uma foto da Kika e do Kanye. Nossa, a Kika tá bem pagodeira nessa foto aqui. Bem topzera. Gostei. Você vê que o tempo passou, né? E claro, também vamos falar do look de Kika Darsh. Que foi um vestido da Dolce & Gabbana Vintage. Deve ser, sei lá, uns 10 mil, né? E ainda teve... Aliás, o vestido era muito bonito. E a sandália gladiadora. Diva Depressão corre aqui. Essa sandália, Cleo Sandals, do René Calvilla, que custa 1.766 dólares. A sandália não tem nada de mais, né? A senhora tava bonita, hein? Caramba, Cristal Rabudo. A bunda dela, olha. Engraçado, né? Eu já cheguei à conclusão que elas fizeram plástico pra ficar bom em alguns ângulos. A Kika, a nojenta, sabe tirar foto? Olha como essa meia tá bonita. Não tá nem desproporcional. A coca é desproporcional, né? A bunda dela é muito estranha. Porque é assim, ó. Parece um airbag. Claro que a gente não pode terminar essa festa sem falar dos bolos. Por quê? Aqui, elas recriaram festa de todos os aniversários. Então, devia ter, sei lá, uns 10 bolos. Aqui, ó. A Mama Chris tá mostrando pra Kika os bolos. Aí tem o bolo de 16 anos. Mulher! Você é bonita demais! Não dá pra julgar muito bem o bolo, porque tem essa coisa nostálgica, né? O bolo é de mais de 20 anos atrás. Mas ainda assim tá bonito. Esse, eu achei muito fofo. Quantos aniversários eu e você não tivemos que o bolo era nessa vibe assim? E o bolo de 6 anos da Kika. Aí mostraram os bolos antigos. Esse, eu amei. Eu acho que esse foi o de 16 anos original. Ai, que chique esse foguete, né? Chique. E a nota que eu dou pra essa festa de Dona Kika, por mais que, né, reuniu muita gente, enfim. Ai, gente, eu não sei se eu levo em consideração. Porque é nessas horas que a gente vê que o rico, o rico consegue manobrar tudo a favor dele. Porque o dinheiro, gente, o dinheiro é o tijolo que constrói pontes que nós, pobres, não conseguimos construir. Entendeu? Anota! 10, 10. Que festa maravilhosa! Eu amei o conceito grande TBT da vida real. Se você discorda, não tem problema. Mas me conta aí nos comentários o porquê, né? Eu já dei uma festa 10, 10? Acho que foi da Colcha. Pois é, essa festa. 10, 10. E essa foi a festa de Dona Kika, a primeira. Antes de falar da segunda festa, vamos para os presentes. Por quê? Não sei se eu gostei ou não. Eu achei ridículo. Não podia faltar uma cara, né? É festa de Kardashian. Não mexe com isso não, gente. Colocar a cara de alguém nas coisas. Mas assim, muito bem feito o chocolate. Aí tem chocolate paleta. Olha, a da paleta é muito chique. Que aí tem o nome muito bem feito. Mas cafona, né? Coco também deu um trailer de comida para a Kika. Eu não lembro de que que era. Acho que é alguma coisa salgada. O chocolate. Esse tanto de bolo na festa da Kika. Mas esse carrinho de comida, eu fiquei pensando. Será que é uma indireta para a Kika se alimentar melhor? Porque quem já assistiu alguns episódios específicos de Keeping Up sabe que a Kika não se alimenta direito. Direto ela faz publi, para um shake. E assim, a Kylie já perguntou, eu acho. Tipo, Kika, você comeu hoje? Mulher, vive na dieta. Kika, come mulher. Você já está bonita. Não tem problema. E, gente. A Chai. Chicago. A name é Chicago. Olha que coisa mais linda. O cara apertar as bochechas dela. Como que ela mistura exata do Kim com a Kika. Tipo assim, você não consegue separar o que é da Kim, o que é do Kanye, mas você sabe que é deles. Gente. A barriga de aluguel funciona mesmo. Também, né? Com dinheiro da Kika. Claro. Não poderiam faltar flores. E, aliás, muitas flores. E um bolo. Que mais tarde eu falo desse bolo. O porquê desse bolo. Aí tem a Nose. Tascando o dedo no bolo. Tem flor de letreiro. Flor de 40 anos. Uma mesa de flores. Não me dê flores. Me dê dinheiro. Teve até o 40 anos de flor. E, claro, teve esse presente. Muito, muito a cara do Kanye, né? Que foi o quê? Um holograma do pai dela dando os parabéns com um discurso maravilhoso. Exceto na parte do Kanye. Porque eu tenho certeza que foi o Kanye que escreveu esse discurso. E aí tem uma hora que ele fala assim. Parabéns por ter se casado com o homem mais, 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 mais genial do mundo. Que milho. Mas eu achei muito, muito chique, gente. Eu ia chorar. Nossa, até mandar parar. Teve muita gente também que desejou parabéns pra Kika. Mas eu só vou querer citar aqui a Kourtney. Eu tô muito cadelinha da Kourtney. Olha essa foto das duas. Ah, nem gêmeas para a vida. Ela escreveu. Ai, eu quero esse look. Eu quero dar... Ai, não sei. Amei os dois. E outra. Esse episódio especial que teve. Com a roupa que a Kim saiu correndo, passou no arame farpado e sentou aí no confessionário. Porque, né? Que roupa xixelenta. Às vezes é um cosplay de Xena e a gente não tá sabendo. A Koko com os peitos bipartido. Assim, só a Kourtney que tá básica. Kourtney, mais uma vez. Cristal sem glúten. Só ganhando mais espaço no meu coração. É a primeira vez que tem as três assim no confessionário. Desbicha bonita, né? Putz. A Koko tá vestindo a mesma roupa que a Malika usou na festa de aniversário dela. Cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, né? Eu amo. Agora que a gente já falou assim um pouco dos presentes e tal. A gente vai para a segunda festa de dona Kika Dasha Cristal Rabudo. Não! O Ministério Moreira o adverte. Calma, meu bem. A continuação do vídeo vem logo em seguida. Já tá tudo editado e tals. Mas ia ficar longo demais e melhor é dividir em duas partes. E em menos de 24 horas a outra parte vai ser postada. Agradecido e tutapau. Enquanto isso, eu quero saber que nota você daria para a primeira festa da Kika. E do que você mais gostou. Tristan e Chloe. Ainda vale a pena comentar sobre? Tô te esperando no outro vídeo, tá bom, neném? Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Um beijo, minha Valentina.